Atenção, atenção meu amapá, chegou a hora de disparar Vamos avançar, é o bala, é o bala que acabou de chegar Combala, 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 combala Combala a saúde vai disparar E o desenvolvimento do amapá, combala os recursos a que vão chegar Experiência ele tem pra representar Combala é ficha limpa, pela segurança o bala vai lutar Muito mais emprego pro meu amapá Ele trouxe a zona franca verde, ele trouxe o uso de medicina É bala, o amapá disparar Bala, clássico, andou vida aqui, todo mundo junto com o amapá disparar 450 eu vou botar É bala, o amapá disparar Que bala, que bala, que bala, ei! Que bala, que bala, que bala, ei! Bala, pro amapá disparar 450, senador Somos todos uma família Guaraci 360 O amapá agora tem um nome, pode acreditar Pois a chama da esperança não pode apagar Guaraci é o nome certo Música E o amapá crescer, multiplicar O nosso povo é forte, vamos arregoar Guaraci é a gente da gente Trabalho pelo amapá, família e o amor É Guaraci, nosso senador O filme é 360 Agora é 360 Meu voto é 360 Agora sim, é com ele que eu tô Agora é 360 Meu voto é 360 E ela chegou Ela chegou com tudo Com seu voto vai ser a primeira senadora eleita do Amapá Janete Capiberibe É 400 Meu povo do Amapá Chegou a hora de votar Em quem vai fazer nossa vida melhorar Janete Senadora 400 pra você Foi vereadora, deputada, agora senadora do Amapá Janete Senadora 400 Ela vai nos representar Com saúde, segurança, emprego e educação Janete Senadora 400 Mulher forte e lutadora Pelas crianças jovens e idosos do nosso estado do Amapá Janete do Amapá, Janete do Brasil que no Senado vai lutar Já mostrou que é forte e comprometida Com a nossa gente Janete Senadora 400 E ela chegou Ela chegou com tudo Com seu voto vai ser a primeira senadora eleita do Amapá Janete Capiberibe É 400 Meu povo do Amapá Chegou a hora de votar Em quem vai fazer nossa vida melhorar Janete Senadora 400 pra você Foi vereadora, deputada, agora senadora do Amapá Janete Senadora 400 Ela vai nos representar Com saúde, segurança, emprego e educação Janete Senadora 400 Mulher forte e lutadora Mulher forte e lutadora Pelas crianças jovens e idosos do nosso estado do Amapá Janete do Amapá Janete do Brasil que no Senado vai lutar Já mostrou que é forte e comprometida Com a nossa gente Junete Senadora 400 É isso aí meu povo Lucas Barreto 147 O nosso senador É um quadro sete o senador do Amapá É um quadro sete todo mundo vai votar É um quadro sete o senador do Amapá É um quadro sete todo mundo vai gritar É lugar Vem comigo aqui É randuco senador, é randuco senador É porque ele faz, 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 faz É randuco setenta e tenta, é randuco setenta e tenta E vai fazer muito mais É randuco senador, é randuco senador É randuco senador É randuco senador Porque ele faz, 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 faz E vai fazer muito mais O randuco é transparente Vive sempre na batalha pelo povo do Amapá Porto Grande e Macapá Santana Mazzagão Vitória do Jari Itaubal do Piririnho Pedra Branca e Laranjal do Jari Oiapoque, Calçoei Pra Cuba, Abapá Olha o Tartarugãozinho Olha a Serra do Navio Ferreira Gomes Igo Dias Todo mundo É É randuco senador É randuco sentido É randuco senador É randuco senador É randuco se tenta e tenta É randuco sententa e tenta É randuco senador Porque ele faz, 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 faz faz E vai fazer muito mais O randuco é transparente E vive sempre na batalha pelo povo do Amapá Handoffi!